Muita coisa mudou desde o último torneio de Mortal Kombat. As forças das trevas de Outworld começaram a invadir o Reino da Terra. Esses ataques estão enfraquecendo a estrutura dimensional da Terra, possibilitando não só a entrada no Reino da Terra dos que vivem em Outworld, como os guerreiros de outros mundos. Somente os guerreiros mais qualificados vão encarar este desafio. E o Kemp? Princesa Kitana? Sub-Zero Shax Sonya Blade Nightwolf Kiba Kurtz Stryker Guiados com um propósito e determinados pela honra, estes são os Defensores da Terra.